Fala galera da LangeTV, de volta para responder mais perguntas sobre o São Paulo e na semana em que as semifinais da Copa Libertadores da América vão começar, as perguntas não poderiam ser diferentes, né? E assim, 90% dos torcedores perguntaram, o Ganso vai jogar? Quem joga no lugar dele? E a gente começa com a pergunta do Eduardo Lattes, que falou assim, zero chance do Ganso jogar na quarta ou ainda há esperança? Bom, o Bausa no último domingo disse que faria uma reavaliação no Ganso, depois o médico José Sanches disse que, de fato, no futebol não dá para descartar nunca a participação de um jogador, mas lembrou que o tempo é curto até quarta-feira o jogo da Libertadores para o Ganso se recuperar, então é difícil que o maestro comece jogando, seja relacionado até para essa primeira partida, mas já para o jogo de volta na Colômbia dá sim para criar um pouquinho de expectativa sobre a utilização do camisa 10. E complementando a pergunta do Eduardo Lattes, tem o Thiago Bastos, ele pergunta também do Ganso e pergunta da situação do Hudson. O Hudson foi liberado pelo departamento médico, treinou normalmente na segunda-feira e, de acordo com o médico José Sanches, ele está liberado para ir para a partida, deve ser titular. E aí que a gente pega também para responder uma outra pergunta que bastante gente fez sobre a escalação que o São Paulo deve utilizar nesta quarta-feira no Morumbi. A tendência é que o Tricolor jogue com o Denis no gol, Bruno na direita, a zaga feita por Michael e Rodrigo Caio e Mena também recuperado na lateral esquerda. No meio de campo, João Schmidt, Hudson, aí tem Thiago Mendes e Ítalo. Os dois podem ou fazer a função do Ganso, ou jogar aberto pela ponta direita no lugar que o Kelvin deixou o Kelvin também lesionado. Na esquerda, o Michel Bastos e lá na frente, o Caleri confirmadíssimo artilheiro da Libertadores com oito gols. Para fechar, a pergunta é da Rebeca Alves. Tem como o São Paulo trazer algum reforço para a Libertadores ou não há mais tempo? Olha, Rebeca, teoricamente o regulamento da Comebol diz que são 48 horas antes do jogo para você fazer a inscrição, ou seja, seria na noite de segunda-feira. Mas há uma brecha para 24 horas antes do jogo, mediante pagamento de uma multa. O diretor executivo Gustavo Oliveira, em entrevista recente ao lance, não fechou as portas. Diz que ainda tentava viabilizar mais uma contratação para a semifinal da Libertadores, mas disse que era difícil. O fato é que o São Paulo tem até a noite de terça para inscrever novos jogadores para a Libertadores. Por enquanto, de novidade para a lista da semifinal mesmo, apenas o Ito, que já vinha jogando no Campeonato Brasileiro, mas não estava inscrito, e muito provavelmente o volante Arthur, também vem sendo utilizado pelo Balsas no Brasileirão, porque foram várias baixas, como é dos lesionados Breno e Lucas Fernandes, e dos negociados Wilder e Rogério. Bom, esse foi mais um Lance Responde. Lembrando, nesta quarta-feira, 9h45, São Paulo faz a primeira semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional no Morumbi. Todas as informações sobre essa partida decisiva, vocês conferem no site do Lance.